A camisinha feminina foi criada no começo da década de 90 por um médico dinamarquês. No Brasil já chegou há 20 anos, mas ainda não é muito popular. Ela está completando 20 anos aqui no Brasil. É feita de borracha nitrílica, material resistente. É fina, não incomoda. E também é antialérgica. Funciona como um escudo contra doenças perigosas, como a AIDS. As mulheres aprovam. Porque na hora que não tiver um homem, a gente já está prevenida até, né? Bem importante. Pela nossa saúde e por qualquer caso, se não tiver, então a gente já vai ter a nossa. Mas muitas nunca usaram. Um dos motivos? É importante sim. Eu acho só que o negócio aqui era um pouquinho difícil para colocar. Será que eles deveriam facilitar um pouco mais. Esse é um dos tabus em relação ao preservativo feminino. Mas usar não tem mistério. Outro receio é em relação ao prazer sexual. Mas a camisinha feminina também não atrapalha. Hoje, o preservativo feminino não faz ruído. Mudou o material. É feito com uma borracha nitrílica que é muito fina, que não tem ruídos. E eu acho que as dificuldades podem ser superadas desde que as pessoas realmente entendam o quanto que é vantajoso o uso do preservativo feminino. Difícil é enfrentar uma possível doença que poderia ser evitada com o uso da camisinha. HIV, AIDS, hepatite. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, mais de 800 mil pessoas têm o vírus HIV. 112 mil nem sabem que tem. Os homens ainda são a maioria. Mais de 26 mil já desenvolveram a AIDS. Entre as mulheres, 12.579 também têm a doença. A sífilis, doença infecciosa considerada estável no Brasil, voltou a registrar casos. O número de pessoas infectadas aumentou em mais de 30%. Uma das causas? A redução no uso de preservativo nas relações sexuais. E é aí que a camisinha feminina entra em cena. Como é usada no corpo da mulher? Dá autonomia, poder de decisão. Sem a necessidade de esperar pelo parceiro para se proteger. E quer mais um motivo para deixar uma na sua bolsa? A camisinha feminina está disponível gratuitamente em toda a rede de saúde do SUS. É só pegar!